Jotas de Ames, onde um vídeo E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu E na boa distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega a mala, mala e vem, mala Pega a mala, mala e vem Vem se juntar com seu neném Pega a mala, mala e vai Pega a mala, mala e vem Vem cuidar de mim Eu cuido de ti também Galera, bota a mala e bota com nós Comigo no ar, soma lá, soma lá Jotas de Ames Bora pequeno rapaz, bota a pressão Porque ele tá muito parado hoje É isso E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu E na boa distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega a mala, mala e vem Pega a mala, mala e vem Vem se juntar com seu neném Pega a mala, mala e vem Pega a mala, mala e vem Vem cuidar de mim Eu cuido de ti também Bora, balanço Bora, meu barqueiro Jamilson, rapaz É o Raqueiro Jamilson Botando pressão, mas nós Bora, Jamilson Bota a pressão Bora, Raqueiro Jamilson Bota a pressão Bota a pressão Bora, Raqueiro Jamilson Jotas de Ames Áudio e Vídeo A direla que pediu assim Bora, bota a pressão Bota a pressão Bota a pressão Vai, cara, calabando 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 E aí, salgadinho, vai chegar a tua hora, que a lagueirão lá te ver vou morar, e pode ser um bem nisso, lá do jacaré, meu parceiro, bota a pressão com nós, viu? Bora do Carlinho, hein? Viu, parceiro, o Carlinho de Achavel, rapaz, essa é a vida. E aí, Maranhão, se é de Belagô, se o pão ganha foi a banda vai passar, aquele corado, o mar do fechado, o e-mail do piseiro, e vai nascer, tem cada. E aí, Maranhão, se é baqueiro, rola até para os cavalos, vai pegar o voo, já tá ruto, o e-mail do piseiro, e aí, salgadinho, rola, mãe, 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 queira, o pedro, o ensinheiro, nem pica no chão. E aí, salgadinho, rola, mãe, o e-mail do piseiro, nem pica no chão. E ei, sai na linha Vai chegar a tua hora A tua hora Bora, parceira do Inga, bora pescoço Bora, parceira, bota pressão lá Jotas James, áudio e vídeo Sábado Felipe Ninho com nós, o Balas Toma os cachorros soltos com nós com o Beninho Já o Balas, vai Você disse que eu não seria Olha, feliz com mais ninguém E imagino que você não queria Era me ver como outra mulher Agora, veja, eu tô feliz é que Você quiser me pedir Você sabe que é Deus que sabe tudo que eu sigo Você não soube cuidar de mim Quando eu soube e perdeu E ia voltar, vozinha, só de me escolher E cresça E a madureça A alma manda a sua cabeça E cresça E a madureça E seja feliz e me esqueça Esqueça E a madureça E a madureça Você disse que eu não Rola feliz com mais ninguém Você disse que eu não Era me ver com outra alguém Agora vejo que eu tô feliz aqui Se quiser vir Você sabe que é Deus que paga tudo Que eu seguir Os cachorros e natal com nós Comigo no Carpino 2 Bora, Braceno Adriano, rapaz E a sorte me escolher Cresça e a madureza E a alma é na sua cabeça E cresça e a madureza E seja feliz E esqueça Me esqueça Bora, Júlio Clécia Cuidado Vamos lá, Júlio Clécia Vamos lá, Júlio Clécia Tchau.